Então façamos a configuração dos túneis de engenharia de tráfego, começando obviamente com a configuração interna do AS200 para suportar o MPDS TE, tanto na perspectiva do protocolo IGP, nesse caso o SPF, quanto nas interfaces que precisam estar habilitadas para o TE e o suporte ao protocolo RSVP, começando aqui no router 1, lembrando que nós temos essas interfaces aqui habilitadas já para o MPDS, não esse router 1, esse router 1 está habilitado, mas não estão habilitados para túneis de engenharia de tráfego, então o que a gente vai fazer, MPDS Traffic Engineering Tunnels, entraremos no router SPF, MPDS Traffic Engineering Tunnels, router ID vai ser o loopback, e a área para TE vai ser a única área que eu tenho aqui, que é a área 0, próximo passo nas interfaces internas, eu vou habilitar o MPDS Track Engineering, e também o protocolo RSVP, então o meu, eu vou sinalizar, vou reservar na verdade aqui, um subpool de 1000 aqui, essa é a configuração do meu RSVP, para essa interface, não que eu vou sinalizar, eu vou preparar o protocolo para acomodar a sinalização feitas pelos headings para os túneis de engenharia de tráfego, aí o RSVP ele fazeu no control plane na reserva dessa banda, desses túneis, e prover o label que é necessário para a engenharia de tráfego, então está configurado aqui o router 1, próximo, poteador 2, ops, press Challat now trucking engine tunnels,然后 SPF1, with traffic engine tunnels, out of spf1, router 2 devidamente configurado para MPL e STL para ver que as interfaces estão com o túnel aqui indo agora para o router 3 antes disso a banda de referência não faz QoS de verdade não tem hard QoS com as soluções de TL a banda é só no control plane mesmo aqui é colocado esse tomando não tem turno nenhum então está ok configurado posso gravar a configuração próximo router 4 é importante frisar que essa configuração de TE essa demonstração ela é muito simples no ponto de vista do que o TE pode fazer não serão configuradas coisas complexas sofisticadas soluções por exemplo fast reroute proteção de nós de caminhos de routers seleção dinâmica de caminhos por métricas de TE nada disso faremos um setup bem 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 simples mesmo do MPL e STL lá vou eu de novo bom está ok aqui e meu IGP está configurado também para acomodar o TE e pronto então nesse momento o que nós temos aqui dentro do nosso AS o protocolo OSPF sofreu as modificações necessárias para acomodar as extensões para fins de engenharia de tráfego no caso suportar o LSA 10 opaco e permitir a computação modificada CSPF né dos links internos dos LSAs com as métricas de engenharia de tráfego isso foi feito aqui dentro eu coloquei o TE aqui nessas interfaces né então está aqui o nosso dificuldade de escrever nesse aplicativo o TE e o RSVP foram configurados em cada interface na 00 aqui na 00 aqui 0101 então todas as interfaces core facing estão habilitadas para label switching e obviamente também o MPLS TE então o próximo passo os túneis de engenharia de tráfego que serão construídos são do router 1 ele é o head end a cabeça do túnel ele vai apontar um tráfego para cá para o R4 o R4 é o tail end ele é o final do túnel e os túneis de engenharia de tráfego são obviamente unidirecionais então o router 4 ele é head end do túnel dele também indo né até o router 1 que vai ser o tail end na perspectiva do tráfego vindo do site B né até o site A então o router 4 vai ser o head end nesse fluxo e quando o tráfego sai do site A com destino ao site B quem vai ser o head end aqui vai ser o roteador 1 então o MPLS internamente aqui está funcionando está configurado na verdade falta criar os túneis de engenharia de tráfego tanto no R1 sentido R4 quanto no R4 sentido R1 R4 que no R4 que no R4 tem que no R4 que no R4